Você sabe pescar com um anzol na beira do rio? Sabe que tipo de equipamentos usar? Qual o melhor lugar e melhor horário para pegar um peixe? E importante, sabe o que deve fazer para não prejudicar o meio ambiente? Neste primeiro episódio do programa Vem Pescar, que faz parte do projeto de verão do Grupo Sinos, vamos dar dicas sobre como pescar e reduzir o impacto ambiental no rio Tramandaí. Vem pescar! O rio Tramandaí é um atrativo para quem faz da pesca uma profissão ou uma atividade de lazer. No verão, o número de pescadores amadores aumenta de forma significativa. O casal Helena e Marco Aurélio é morador de Embé há quatro anos. Apaixonados por pesca, os dois se tornaram especialistas no assunto. Eu sou apaixonado pela pescaria desde menino, né? Que pescava em água doce, em rio, pegando aqueles peixes menores, lambari e tudo, né? E daí saía com o pai para pescar também. E daí isso foi um incentivo para mim, né? E daí a gente vai crescendo e daí vai aprimorando a pesca, vai aprendendo. A pescaria para mim entrou que nem no meu marido, desde a infância, né? A gente saía com o pai, os irmãos, pescar nos laguinhos, riachinhos, que não são os rios que nem aqui, esse de Embé, né? E pegando lambarizinho, pegando só peixinho pequeno. Segundo o casal, para uma boa pescaria, tudo começa pela escolha do equipamento. Para aprender a pescar, para uma pessoa chegar hoje assim e começar uma pescaria, ela tem que chegar e ir direto num local onde ela vai poder comprar um material leve, não pesado, um material para iniciante. O caniço tem que ser um caniço bem levezinho. Se for um caniço pesado, aí tu já faz a força para puxar o peixe, aí fica bem judiado. Então, para quem está começando, é bom pegar um material bem leve. Os peixes que são mais pegos, assim, agora no litoral aqui, seria o linguado, que estava dando bastante no caniço, né? Que não é proibido, né? E tem a curvina também, a curvina é um peixe que habita bastante aqui o nosso rio, né? O robalo, que até os guris aí que estão começando agora, estão pegando bastante. Esse caniço aqui é um caniço bem leve, um material bem carbono, fibra de carbono, ideal para pescaria em qualquer lugar, tanto aqui no rio como na praia. Que vai um chicote, que é essa parte aqui, do chicote. Essa parte aqui é chicote com anzol, um chumbo com garateia, que é para parar por causa da corrente, né? Da entrada da água salgada, né? Forma corrente no rio. Daí essa garateia segura. Sem ela, corre. Fica correndo. É uma isca de marisco, né? Essa aqui é a partezinha, né? Um... As anteninhas dele, assim que... E aqui é a língua. A gente ocupa, cada marisco ocupa ele inteiro, né? Que a gente vai... Agora eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui atrai... Atrai a... O peixe aqui do rio, ele tem que ser com isca do mar, né? Não pode ser com isca pra água doce. Outras iscas que a gente pesca também é a minhoca do mar, né? Camarão, né? Isca de peixe, né? Cortar o peixe, savelha, sardinha. Todas essas são as iscas principais da pescaria aqui no nosso rio. Tem dois tipos de molinetes, né? Esse aqui é um molinete... É um molinete com... Que vai mais linha. Esse aqui é um 4 mil. Daí fica a gosto de... Do pescador, né? O tamanho de... Quanto ele vai querer de linha no molinete. Ele trabalha... Abrindo aqui, ó. Abre ele assim, ó. Pra jogar, né? Segura na linha. Fácil de aprender. Isso aí com qualquer movimento aí, 3, 4 dias aí, movimentando, a pessoa já aprende. É jogado o caniço. Daí esse movimento tem que ser liberado. Eu libero aqui essa parte aqui, ó. Do molinete. Né? Liberei. E agora eu fecho e trago, ó. Então, daí depois que arremessa, ou coloca num cano, caniço, né? Ou a gente usa as próprias pedras que tem bastante aqui na orla aqui do rio, né? E assim como está aqui, ó. Fixa e fica cuidando. Além de saber usar os equipamentos e conhecer os macetes da pesca, é preciso conhecer as leis ambientais e estar regularizado. Nós trabalhamos com várias ações com relação à pesca amadora, pesca de lazer, dando apoio aos pescadores, encaminhando documentação, instruindo, né? Com relação também à pesca artesanal profissional, ligada aos pescadores profissionais, né? Que vivem da pesca para subsistência. Com relação específica à pesca amadora, que é a pesca que usa o petrecho, que é o equipamento, né? A carretilha, ou o molinete, ou o próprio caniço, né? Essa pessoa, ela pesca com uma linha até três anzóis, né? E ela tem que ter todo o cuidado. Para entender melhor as regras, a dica é buscar orientação dos órgãos de pesca das cidades de Embé e Tramandaí. Um desses cuidados é a documentação para pescar, uma obrigação também para os turistas. No ano de 2020, o governo, ele mudou todo o sistema para pedir a licença. E, por meio, eles fizeram um aplicativo próprio do governo para pedir essa licença, que é o gov.br. Então, o pescador que quer fazer a carteirinha, ele instala esse aplicativo no celular. Se ele não conseguir, porque tem muita gente que não consegue fazer a carteirinha, não consegue fazer a licença, ele pode ir até a secretaria e eu dou o auxílio para ele poder fazer o pedido da licença de pesca para ele. Então, qualquer pessoa que vier, ah, quero pescar na barra, quero pescar no mar, ele pode instalar o aplicativo, tentar fazer pelo celular. Se ele não conseguir, ele pode se encaminhar até a secretaria e eu dou todo o auxílio para ele. Existem autorizações diferentes para pesca em barcos ou na beira do rio e mar. E a carteirinha deve estar em mãos. Se eles não tiverem a licença, não tiverem a carteirinha, no momento que eles pedirem aqui no AVO, chegou ali e vão pedir, ah, não tenho. Eles recolhem os equipamentos. Nós temos espalhado por aqui as placas de proibição da pesca do bagre. O bagre é uma espécie ameaçada de extinção. Então, por efeito de preservação, a lei não permite que se capture e abata os bagres. Porém, através do projeto Mopert, que é o projeto de monitoramento da pesca, através do projeto, nós temos pescadores artesanais profissionais cadastrados no projeto. Nós já estamos no segundo ano desse projeto. Então, esses pescadores, eles têm essa autorização especial para capturar e abater o bagre e comercializar. A pesca amadora, ela não é contemplada para a pesca do bagre, especificamente, né? Então, é proibido capturar e abater o bagre. A ova do bagre é tão proibida quanto o peixe, tá? Então, a ova do bagre é uma ova que ela é usada especificamente para capturar o bagre. Então, se o foco é a pesca do bagre, a pessoa já tem a intenção de cometer um crime ambiental. Tu vai pescar no rio, se tu pegar o bagre, tu tem que soltar. Tem que tomar um cuidado para não machucar ele, para ele não acabar morrendo, sofrendo, né? E tem que soltar de volta na água. Ou, se tu pega um peixe que é pequeno também, é bom soltar, para ele poder crescer, se procriar. Outra orientação dada aos pescadores e aos turistas, em geral, é não poluir o rio com lixo. Nós temos a quarta edição, agora em 2020, né? 2021, do projeto Nossa Onda é Preservar, que é um projeto escrito pela Secretaria, pelas nossas biólogas. Esse trabalho, ele atende a questão de resíduos marinhos, né? A gente mostra para as pessoas esses resíduos que vêm do mar, junto das redes. Tem diversos tipos de resíduos, saco plástico, que a gente orienta, né? Aqui no Imbé, a gente procura não usar mais saco plástico. Nós já temos uma lei contra o canudo de plástico, contra o copo plástico. Então, são ações que a gente vai, assim, caminhando, instruindo a população veranista que vem para cá. Seguindo todas as orientações, a pesca pode se tornar um bom momento de lazer, uma forma de entrar em contato com a natureza sem prejudicá-la, e também uma fonte de alimentos e renda. Olha aí, ó. Um, dois! Um, dois!